Música AutoPosto Carajás também recebe o Prêmio Conectadas nesta noite. O que significa para você, para toda a equipe estar hoje recebendo o Prêmio Top Conectadas, hein João? É, na verdade é o segundo ano consecutivo que nós recebemos esse prêmio. A importância é que hoje a nossa marca está sendo divulgada também nas redes sociais, né? Então o nosso diferencial hoje é isso mesmo, é inovar com lojas modernas, com equipes sempre bem treinadas, com produtos novos. E nós começamos a usar também, né? Hoje tudo está envolvido dentro das redes sociais e nós também não podíamos ficar de fora. Então assim, tudo que é promoção, tudo que é novidade, nós estamos divulgando hoje, né? Nas redes sociais. E a gente fica assim, é muito contente de estar ganhando pela segunda vez esse prêmio. Aliás, vocês têm uma página no Facebook perfeita, eu amei. Dá até vontade de nós estarmos fazendo parte lá da família Carajás. Com relação, quando a gente observa o Facebook, porque lá vocês oferecem, tem picanha de primeiríssima qualidade, carnes selecionadas, pastelzinho de Belém e muito mais, dá até água na boca. Muito mais. Nós temos docinhos, a nossa conveniência ali do Alphaville, né? O nosso mais novo, a nossa mais nova loja do Alphaville, hoje uma conveniência bem moderna mesmo. Tem pão francês, quentinho o dia todo, pastelzinho de Belém, quiches, pães, doces, salgados. Tudo produção nossa, ali na nossa própria cozinha, ali na nossa própria padaria. João, sem contar a equipe que faz parte aí dos postos Carajás, é uma equipe sempre sorridente, sempre muito solícita, muito gentil. Isso mesmo. Outra coisa que nós preservamos dentro da nossa rede é os nossos funcionários sempre treinados, o pessoal passa por treinamento praticamente todo mês. Então, assim, a rede de postos Carajás hoje, ela é vista não só pelo preço bom, diferenciado, mas sim pela qualidade no atendimento, qualidade nos produtos, segurança na hora de fazer o atendimento, com segurança, dentro das normas. E a questão também, não só do abastecimento na pista ali, o serviço que é ofertado, conferência da frente do carro, onde se confere nível de óleo, nível de fluido de radiador. Então, assim, hoje nós somos conhecidos por essa qualidade no serviço.